Olá, meus amores, aqui é a Gris Kelly, a mulher maçã, eu quero mandar um super beijo pro meu fã, o Wallace, se inscreva no canal dele, é Playboy Elite de Games, um beijo, meus amores. Aí, galera, é o seguinte, se inscreva no canal do Playboy Elite Games, tá? Isso aí, galera, tamo junto, valeu, belo, abraço!